Vengeance E aí, frit, boa noite Continua a play aqui, porque hoje é live Não sei quando eu vou ter, mas tem que dormir cedo Hoje que a minha começa a trabalhar Vou aproveitar para adiantar o máximo que eu consegui Eu vim abrir para descansar, mas Preciso acabar essa campanha Eu sou o Senhor Ranking Dinopopter Mineros Cara, 100% Eu tô, tipo, não tô sentindo nada De sintoma Nada de Me incomodando Mas eu fiz outro teste hoje e ainda deu positivo Aí eu vou ter que refazer um amanhã De manhã pra ver se eu consigo trabalhar ou não Mas, tipo, deu bem, bem fraquinho Positivo dessa vez Mas, tipo, deu bem, bem fraquinho Positivo dessa vez Da primeira vez que eu fiz, ficou bem Positivo Positivo Ah, e tem bomba nuclear aqui, né? Esqueci o detalhe Aí agora eu não sei, né? Vamos ver Vamos começar a atingir 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 Eu fiz primeiro de farmácia Para ver que deu positivo Aí esse que eu fiz hoje Fiz com o farmacêutico fazenda E aí eu comprei outro de farmácia para fazenda Amanhecer Ah, esse laboratorial é besteira, é uma farmácia rapidinho se faz e a gente descobre O que é o objetivo? Você vai ter planejado na rede do mundo? Ap curta-se! Inscreva-se! Isso é uma luta! Sim! Inscreva-se! Isso é uma luta! Vou roubar uma catapulta que é uma péssima Não! 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 Nada pode nos impedir! Pegue eles! Não! Não! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Para o Ancora do Caras! Nós vamos continuar! Pegue eles! Pegue eles! Sim, Senhor! Não! Não! Seja a minha, será a nossa! Seja a sua família! Perde o Ancora! Pegue eles! Pegue eles! Rare! Vá! Vi dois! Vá! 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 Vamos certa! Vá! Vá! Que interessante! Vá! O que é isso? Não, você não pode correr! Eu sou Drax Para o High pin Eu sou Drax Você pode pegar Só falta uma boa vontade de não ser menino de querer atirar agora Tá louro, essa magia é dois pés aqui em cima O cara não quer atirar aqui não O cara não quer atirar aqui não Fala que funciona Eu vou atirar aqui Você não precisa de atirar aqui Isso é uma espécie Nós vamos atirar aqui Salute! Atirar! 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 Por que tem a porra de uma pedra aqui na frente? Sempre atirei aqui Ó which for isso Oh 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 Nós ficamos em portas! Sistema! Todos! Faltado! Nós estamos sem medo! Vengeance! Cuidado! Burners! Dallabrandos! Gira, corta e tem que derrubar esse senhor deles. Um ex-carno é quase! Espere, cara! Abraão! 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 Vamos guardar! Edwin! klick! Abraão! 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 Vamos! Abraão! Abraão! Az다고! Abraão! Tranqu за isso! Vamos... Guestbear! Roger! Restare osión! Minus! Priestess! Priestess! Mascofia! Tomehá Ken! Reach far! Reach fast! Ele morreu de volta! Slayers! Pinchas! 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 Acidente! Darkhold! Lá! Os mortos são de vengeance! Pinchas! 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 Acontece com a força! Para os Ancestors! Pinchas! 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 Nada pode nos parar! agencies! Pinchas! Pinchas! They! They! Os guerrillas estão indo e saindo! Da! Descione seu bota para os caras... Você não está jogando! Vamos! Acharam seu chão! Vamos guardar! We stay hot. We'll guard him. Diarrocopter! Move! Up we go! Charge! Move! Let the vengeance begin! We stay hot! Diarrocopter! Warrants ready! Charge! Magians! Apregor! Massacre! Pleasant King! Deathlord! Go! Charge! Move now! Ready first! Take him down! We have scores to settle! Go! Move now! 12! Move it out! Go! 3! Go! Go! Strike out! Go! 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 Move off! Drive him! Diearrocopter! Move! For the Ancestored Gods! Diearrocopter! War of Vengeance! Good loves! Let the vengeance begin! Ele é um órgão! Ele é um órgão! Morte de vingança! Virem o fulho! Escutem os órgãos! Para o Horda! Ataca o Horda! Escuta-os! Há uma! Não! 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 Agora eu fui! Né? Não é bom? Tá bom. Agora eu fui. Eu lembro que era esse circuito que eu tinha que fazer, mas ainda não é a última cidade deles, né? Mas eu tô achando muito estranho ainda esse fone novo, porque pra mim parece que ele abafa mais o som que o outro, o som externo, sabe? Aí eu falo e eu não acho que eu tô falando alto. Ao mesmo tempo que eu não acho que eu tô falando alto, parece que meu jogo tá extremamente baixo. Só que eu sei que ele não tá, ele tá no mesmo volume que tava anteriormente. É muito bizarro, até acostumar com esse fone aqui eu vou penar, velho. Cara, o volume tá igual, eu tô olhando pelo medidor de áudio do OBS também, tá a mesma coisa. Eu até fui olhar a live ontem que teve um momento que tinha mandado aí, ah, não consigo ouvir o que você tá falando, que o jogo tá muito alto. Tipo, pra mim o jogo tá extremamente baixo. Falei, mano, fodeu. Não vou conseguir jogar com som. É, hoje eu fiz aquela arma de high level 2 lá. Que dá, agora? F tới. F 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 Amém. Amém. Vamos ver na prática. Para nossos ancestrais! O que eu preciso investir logo menos é o mousepad. Esse mousepad vai ficar travando o mouse. Quando eu estou deslizando ele. Mas olha, o volume do meu jogo... Eu até aumentei. Antes quando um fone antigo, eu deixava 50% tudo. 50% tudo. Agora eu aumentei para 60%. Mas ainda assim para mim parece que está extremamente baixo. Eu não sei por que. É muito estranho. Stop! Nada pode nos impedir! Passa agora! Para os ancestrais! Precisa! Passa o caminho! Não! Não! Comorda-se! Corre-se! Pegue-se! Não! Seu fone tem controle em uma caixinha de altura? Incrível! Corre-se! Comorda-se! Comorda-se! Corre-se! Esta waltz vai fazer fogo! Rescerto! E aplauso! Está chegando! Para os ancestrais! Vamos ali pegar os trabuços. Rua de poder! Nós vamos guardá-lo! Para os contatos, eu vou! Rua de poder! Mexa agora! Pegue eles! Os Ancestors! Rua de poder! Nós não secarem! Não secarem! Secarem! Rua de poder! Abre! 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 Nada pode nos impedir! Nada pode nos impedir! Abre! Vá, vaga rápido! Vá, vá agora! Vá! Nada pode nos impedir! Fale! Vá! Vá! Vá rápido! Nada pode nos impedir! Iron trem! Vá! 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 Sai do meu pé, pegas! Meu Deus! Vá! 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 Vamos! Vamos! O próximo jogo é o nosso! Arge! Take her down! Irrelação! Irrelação! Estão through! Irrelação! 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 Kazechan! Kazechan! Eu vou fazer isso! Ironcrackers! Estranho! Ironcrackers! Nada pode nos impedir! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Não darei para descrever agora. Ah, eu sei que ele tem arma de tiro e pode acertar a torre. Eu vejo o arma de tiro e ele... Não, eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta lá para David. Acho bem legal. Ironcrackers! É difícil, cara. Ironcrackers! 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 Você morreu, senhora, porque... Eu sei, sabe. Não sombra daqui daqui你们 assim! Eu sei que... É prática anterior! Ouça senhora você morreu! Dentro daqui daqui... Encontro zuar! Dentro daqui! Ent półrast tiro! Não vai ser muito desses quadregão aqui não, mas 5 girocopter e 5 são fracos. 5 girocopter e 5 são fracos. Pegue-se aqui para o exército! Passe-se para o pai! Eu sou forte! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Veja o que está acontecendo! Senhor do Klan Morton, corra! Agir daia do Ikin! Respeito! Tem um que sair fora que não se sabe bem. É bem, aqui! Flamengo, cavaleiros! Flamengo, cavaleiros! Flamengo! 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 Vámonos! Preparo para as ruas! Nada pode impedir nós! Slame, cadenço! Vámonos! 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 Não! Vámonos! Não existe! Vámonos! Prontos! 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 Para as câmeras entrando! Prontos! Prontos! Sim! Descubra! Prontos! Nós vamos guardá-los! Prontos! 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 Pq. Pq. Prontos! 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 Na palpa galera! Margaram! Prontos! Vengeance! Darrowboer! Por que ele foi matado! Por que ele foi matado! O rei dos inovantes, com o reposto de Elf, sabia? Darrowboer! Abertura! Arco! Abertura! Volte a Volte a Beethoven Lessons What is it? I am Estão I am Os montagos estão prontas E Chega 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 O que é que você mande? Resolva Descobrindo Descobrindo Saber Red Ficou errado, Dosh! Vamos lá! Vamos lá! Nós somos religiosos! Daryl, por favor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos tentar pegar de novo aquela catapulta ali. Estou tentando. Nada pode nos impedir! Não! 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 Vem bem! Vem! 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 Lourar para a cruz de chão... Açaí dos canais... Não, 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 não! Apoio! Se a Jovem Pan vem mais de vez! Onde vai ser? Aparam! 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 O que é isso? Não pode nos impedir! Vá-lo! Estou movendo! Move! Move agora! Tadam-se, bomba! Vá-lo! Tadam-cadam-kidam-kidam! Vá-lo! Vá-lo! Segura! Entendi, senhor! Vai! No peito! Vá-lo! Vá-lo! Segura! Segura-se! Segura-se! Vai-lo! Vá-lo! A bombardeada ai Vocês, quatro saí fora Para os cairos Nada pode nos impedir Os cairos Os cairos Os cairos Os cairos Abre! 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 O arqueiroIGHT Abre um aos cairos Oh... Teste, rápido! Está foda o brancar cabaretone, mas nunca pensei que ele fosse passar tanto sufoco. Deixe a Vengeance começar! Carrega o objetivo! Aperte! 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 Nada pode nos impedir! Vengeance! Traga eles! Vengeance! Aperte! 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 Fogo amigo, não será que ele era? Mais uma corrida, acabou de lançar um... Isso, tem que andar um! Não, não é? Meu Deus do céu, tá bom demais! Tá bom de lançar a magia igualzinho! Plane, Cadden! Artilidade pronta! Karazhenko! Range far, range fast! Karazhenko! Down! Coloque esses jogadores! Iron breakers! Move off! Tem um tiro pra me ajudar aqui Falou de 3 tiros Caralho, mesma corrente de raio que é isso, uma infinita Esse cara achou graal, mano Esse cara achou graal, então usando ele é tudo bom, só pode ser Move! Move! Iron breakers! Find your targets! Dowie, ataque! Hey, Ashu, come on! Queima, queima, até por eles Queima, até por eles Chega! Clique, cuidado com o seu! Sim! Capazhook! Move! Já manda do Brent High, eu vou embora Me dá a Vengeance Para o King! Vem! 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 Bruns de poder! Vem! 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 Lord Plan Morgrim! Vem! 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 Vem o que tem Dwarfens que LOVE! A gente vai ver que o personagem é que ela está falando de um personagem porque ela colocou mais roupa, porque ela usa poucos para roubar o inimigo. E aí no original ela fala que é porque eu pensei que as pessoas falando sobre isso e chamando muita atenção e tal, e aí na tradução americana colocaram que é por causa desse patriarcado que existe, que me obriga a me esconder dos outros, aí o cara pegou uma IA, traduziu do original e fez a IA dublar e ficou muito melhor que a dublagem original e a tradução também ficou muito melhor. Então além de tirar o cargo do tradutor, tirou o cargo do dublador. Não que o dublador tenha culpa dessa tradução horrível, mas ainda assim tá na reta também. Não, mano é besteira tentar bloquear isso aí, eu entendo a preocupação dos caras de perder emprego, mas é igual aconteceu na Revolução Industrial e outras tecnologias aí que foram surgindo né, tudo que vai surgindo é que ela vai falar assim ah agora vamos perdendo nossos empregos, ah você vai ter que se adaptar mano, ou você vai trabalhar melhor né Porque assim, a IA, se você meia boa dublando, ela dublou o filme inteiro em o que, 5 minutos, 10 minutos? Enquanto o dublador você teria que pagar dias trabalhando? Então, cara, é isso né Nossa, quanta fenda no mapa tinha tudo isso, pô Tô na caça de algum marco que eu não tenha feito Assim, eu acho muito difícil a dublagem conseguir ser substituída pelo menos a brasileira Porque a dublagem brasileira ela é cheia de meme, ia ser Entonações de memes que não tem como um PC replicar, sabe? Mas assim, se for pra traduzir literal e de que isso é falado, aí a IA destrói Agora fazendo um trabalho de localização bom, traduzindo as piadas pro brasileiro decentemente Aí beleza, só realmente o dublador que você tem que fazer Agora qualquer tradução bestinha, pode deixar cair a sopa Ah, tem um personagem coadjuvante X que ele vai falar só por 2 episódios dos 20 que tem na temporada Põe a aba dublada Vai mudar alguma coisa? Não Mano, muito bizarro, fala com esse fóreo velho, meu Deus do céu, cara Parece que eu tô falando no mudo, aí eu tiro ele e eu tô falando normal Aí eu ponho ele e parece que eu tô falando, sei lá, pra dentro Que coisa estranha Será que eu vou tentar apertar o Thorgrim? A mala agora, pelo amor de Deus, velho Respeito, pai Respeito, pai Respeito, pai Respeito, pai Respeito, pai Sua Olha eu Nossa, tanto de exército, tanto de herói do Constalte tem aqui, o que é isso? Vem-me para a Vengeance! O High King act! O High King act! A Vengeance! O mestre de Valeia! Ok, gruchos, vamos ter que lutar! Deixe-nos entrar! Para a guerra! Anad? Para a sabedoria de Valeia! Para o abenço! A Cranha concorda! É hora! Eu... Eu achei uma coisa engraçada, que eu tava de boa fazendo minhas coisas do dia Aí eu recebi um comentário no Youtube num vídeo do Age of Empires Age of Empires 4, lá na campanha O cara comentou assim, porra Fala muito, dá nem pra eu ouvir a história do jogo Aí eu comentei aí embaixo, falei, mano, ainda bem que tem legenda, né O cara veio no meu canal O cara veio assistir uma gameplay Que claramente eu estou fazendo live, dá pra ver que eu estou fazendo live O cara quer que eu fique calado sem falar nada do outro jogo Porra, velho Tem categoria específica pra assistir esse tipo de coisa, né Que é aquele jogo sem comentários Eu não acho que vai ter de ocupar eles, né Ainda mais em português Ah, tem gente que viaja, mano O cara tá claramente vendo que tem alguém jogando ali com a câmera ligada Porra, velho Eu só fico quieto nesse imóvel, sem falar nada O que? Dá pra entender o que faz na cabeça dessa, velho Deixe-nos começar O Clã-Honor Eu não vou avançar muito não Porque eu lembro que o Luan tava aqui perto E eu tenho pela minha vida E eu tenho pela minha vida Barundinha A gente ia dar um rolê aqui, né Nossa, olha onde a gente tá Ah, ele vai dar muito ruim isso aqui Ah, ele vai dar muito ruim isso aqui Aralto da Tormenta e armário da Apocalipse Eu já sou inimigo de vocês dois, mano das corpos As corpos Só se vive uma vez Aham, pode colocar isso daqui Aqui É, eu não mandei o cara pra aquele lugar, mas Achei que isso é ilusão, né O que? Para a sabedoria de Valeia? A guerra da clã demanda. Faz parte, né? Nem o que ele estiver morrendo, essa caceta. Com esse daqui, vai dar mais 3 de controle para esse local, menos 3 para esse inimigo, atributo causa medo e pavor. A sabedoria de Valeia. A Mãe de Deus, Gai. Você tenta atravessar a terra de Atholoren? A floresta não welcome seu tipo. Deixe-nos começar. Deixe-nos. Os grudges serão se aproximados. Deixe-me. Muito bem. Um primeiro. Deixe-me. Peixe-me. Dois. Um primeiro. Um primeiro. Um primeiro. Um primeiro. Vamos dizer que você desse aqui. O Cilos está recrutando... O Cilos está recrutando... Mimir. Você estava caçando um exército de Slaanet que veio para cá, né? Com o Crutchbear, também. Com o Jack. Eu acredito que você está recrutando. Para a sabedoria da Laira... Deixe-nos começar. Cadê? 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 Berthorff. Berthorff, você pode... Se jogar de cabeça em uma dessas fendas. Sem medo de ser feliz, vai lá. Com o Crutchbear, também. Com o Crutchbear. Com o Crutchbear, também. Com os deuses Ancestors. Com o Crutchbear. 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 Abrax, você precisa ficar um tempinho hein. Com o Crutchbear. Quem perdeu uma tropa, né? Eu não sei o que você perdeu, pra ser sincero... Não me lembro. Vamos levar uma infantaria para tankar um pouquinho eu acho, quebrar ferro talvez Silvanos, está brigando com a Drake aí ainda Opa, esse cara vai mexer o saco um pouquinho ali, mas não vai ignorar ela O que? É tanta feina no mapa que eu não consigo nem ver onde eu estou Posso te ajudar? Senhor do Clan Morgren Maggot Maggot, você pode vir para cá Tem uma faca de Norsk aqui para a gente matar Tem uma piscina particular aparentemente aqui Muito chique Rodinchi, Odin Odin está descendo lá no topo da Bretonnia Estou tentando Ele deve ir Você, Galec, vai para o castelo Aleksandronov Eu quero ver o Zazelv com gracinha para esse exército daqui Você é? DutsESTRA Música 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 O que é isso? Você tem minha alígota. Vou fazer a toca dos patrulheiros aqui para a gente poder enxergar melhor aqui os arredores, mas dá para dar uma noçãozinha de como é que está a Fosfernal, está liberando mais. Por o rei de mandato do rei! Descarte o clã e mantenha! Você vai para cá! Descarte o meu desejo! Ah! Isso é acordo! O clã de honra! Andway! Eu tenho que manter a minha vó! Não! Não! Acho que passa o tamanho de um Heroddan. Mas não tem nada para destruir a torre. Esse daqui. O rei de vingança! Ionbreakers! E... Abre! Nós somos desfrutados! Terrible man! Nothing can stop us! Back out! He'll be right home! Go! Branch farm! Branch fast! It's an order! Prepare for the run! Move! We have a chance to settle! Daryl Bomber! We have Brongos! Daryl Bomber! Miners! I can't do it! I can't do it! Nothing can stop us! We have a chance to do it! Yeah! We have a run! Hold! Who's the key? Who's the key? Who? No! From the camera's anchor! You've missed it! Ready! Hold it on the mission! Get moving! Nothing can stop us! Range fire! Range fast! Move! Now! Move! Strike out! Nothing can stop us! They do it! Where they quit their vengeance! Where they go? Chucky! Go! Take charge! Come on Grimnir! Run! I need your luck to go! Cadambo, cadambo Alguém mata essa cidadã, pelo amor de Deus, cara, que pior, chato, de magia chata. Mas pode ser muito forte, velho. Alguém mata essa cidadã. Alguém mata essa cidadão! Todo mundo está na onda do pau. Eu não sei se eu atirar à vontade. 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 A gente está viva, vai atrás. Aquele projeto de Marvel está vivo e não vai ter paz. Foi mais tranquilo que o outro. A gente está viva, vai atrás. A gente está viva, vai atrás. A gente está viva, vai atrás. A gente está viva.